Era engenheiro de profissão, mas foi a política que o levou à ribalta do país. Deves Mbepo Simango seguiu as piogadas do pai, Uria Simango, que foi vice-presidente da Frente de Libertação de Moçambique. Foi membro do Partido de Convenção Nacional, mas foi na Renamo onde se começou a notabilizar. Em 2004, foi a aposta do partido para as eleições autárquicas, onde foi vencedor. Em 2008, abandonou a Renamo por causa de desinteligências internas, Os ambiciosos, os homens de ganância e de má fé, enganaram o nosso querido presidente Afonso de Agama. Vocês conseguiram o rei, estão a dizer ao presidente, o senhor foi enganado e nós estamos aqui presentes para avançarmos com Degui Simango e a Renamo. E avançou a seguir como candidato independente para sua própria associação no município da Beira. Degui Simango vai concorrer independente por razão de circunstâncias, por razão de forças maiores, mas Degui Simango continua e será Renamo. Venceu as eleições e no ano seguinte criou o seu partido, o MDA. Que viria, desde então, a tornar-se a terceira maior força política do país. Responde à necessidade de mudanças reais, efetivas e não fictícias. Representa que a afirmação da entidade moçambicana plural vive e está viva, atenta à situação política perigosa em que hoje nos encontramos. Sob sua direção, o partido foi crescendo, conquistou assentos no parlamento e a sua influência chegou a outros municípios do país. Por três vezes, candidatou-se à presidência da república. A sua visão e pensamento era de um Moçambique para todos, ou seja, mais inclusivo. Os homens não podem, de forma alguma, ditarem a si mesmo a história de um povo. Tanto que deixam o povo dita a história e não pode ser um partido a ditar a história de um povo. David Simango foi membro do Conselho de Estado, onde, a par de outros concidadãos, aconselhou o presidente da república em matérias de interesse nacional. Eu, David Simango, juro por minha honra, servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana. Nasceu no dia 7 de fevereiro de 1964 e quis o destino que fosse também no mês de fevereiro que viria a perder a vida, vítima de doença. Pedir aos nossos jovens, às nossas mulheres, às nossas mães, aos nossos filhos, que cuidem desta cidade da beira. Cuidem das infraestruturas que nós estamos a oferecer ao cidadão. E continuemos a erguer essa beira para que ela seja mais próspa e segura para todos. A terra veio o corpo. Ao país e ao mundo ficam as obras e os ideais.